A chuva na região metropolitana de São Paulo tem impactado os reservatórios de água. O sistema Cantareira, por exemplo, registrou menor nível para abril desde 2016. Jairo Nascimento, será que esse volume pode subir nos próximos dias? Conta pra gente, hein? Nosso menino do tempo hoje. Bem-vindo, boa noite. Oi, Evandro, Elisa, uma boa noite pra vocês. Infelizmente, eu não trago boas notícias, não. A previsão é de que não chova o suficiente nos próximos dias e isso, obviamente, não vai se converter num volume maior de água no Cantareira, né? Que tem essa preocupação que atualmente está nos 44% do seu nível. Já teve uma situação muito pior, né? Lá em 2016 foi 36% à época. E olha, nessa época, pra gente ter uma ideia, a média de chuvas é de 83 milímetros. Já não seria um grande volume de chuvas, traduzindo. O que está chovendo agora é o equivalente a 13 milímetros, muito baixo. E mesmo com uma chegada de frente fria nos próximos dias, a previsão é de que não chove o suficiente pro sistema Cantareira, aquele que é responsável por abastecer a grande cidade de São Paulo, ou seja, a região metropolitana mais populosa da América Latina, Evandro Elisa. Agora, quando a gente fala de seca, a gente fala também muito de problema de saúde. E temos aí a capital paulista como um dos locais mais secos nesta semana e a gente deve permanecer assim. Difícil pra respirar, hein? Difícil. A gente sente literalmente no ar, né? Com o índice aí de umidade entre 25% e 24% que foi registrado, por exemplo, no dia de ontem. A previsão é que esse índice baixo fique pelo menos até quinta-feira. Temperaturas chegando aí na média a 31 graus. Aí na sexta-feira, aí sim vem uma frente fria chegando pelo litoral paulista, que melhora um pouco as coisas. A umidade vai passar dos 70%, mas isso não quer dizer que a gente não deva deixar de tomar os cuidados básicos. Eu, por exemplo, tô com o meu aqui, ó, garrafinha de água pra qualquer lugar que a gente vai. É sempre muito bem-vinda pra garantir que a boca fique sempre bastante datada e que a gente sofra um pouquinho menos com excesso de calor e da falta de umidade. Evandro e Elisa.